Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Mais um dia começando aqui né Com a benção do senhor Olha a cor da criança Você tá doido né Pessoal, tamo aqui no município de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul Ó Vai vendo aí, já vou mostrar pra vocês aí Olha a cor da viatura Você tá doido hein Será que tem poeira? Tem nada né Tamo aqui na Aqui é uma empresa de Trabalho no ramo de cana né Vamos distribuir aqui uns Bags Fazer entrega aqui de 31 bag E tamo aqui aguardando o pessoal chamar Agora é 7 horas da manhã Acabamos de acordar Cara de quem dormiu pra caramba Cara de quem não De quem acordou agora Você tá doido Bom demais né Você dormir assim na paisagem dessa Fresquinho de boa Sem barulho nenhum E aqui pessoal Seguinte A novidade agora Tamo lançando agora Nossa nova cozinha Pose Vai vendo aí Deu limpada nela agora Deu um grau nela aqui Só que ainda não tem nada né O bujão tá em casa Amo o suporte do bujão Tá aqui já A mangueira Né O cara que era do outro caminhão Deixou tudo Pronto Isso aqui Como é que vai isso aqui Ah tá Solta ela aqui Solta ela aqui Enrosca no bujão Né Aí depois põe a mangueira Positiva Só alegria Aqui é pra abrir e fechar o gás Deixa ela aberta Sempre aberta no bujão Aí acabou de usar Você fecha aqui Pra não ter que ficar entrando lá de baixo Da carreta Daqui mesmo o cara já Já pega Show de bola ou nada Um pãozinho Aqui agora Um leitinho Daqui um dia Quem vai fazer um vídeo aí Fazendo comida aí É eu Vai vendo Essa aqui Essa liguinha aqui Pessoal É pra A gente prende Acabou de usar Você prende aqui Que hora que fechar Tá vendo Essa corrente Não fica batendo ali Não fica arranhando A cozinha Positiva E também Às vezes Se tiver Meio grande Ela Trava aqui Aí se vai fechar Ela fica pegando aqui Aí atrapalha É isso aí pessoal Quem vai fazer Boia nós Só passar em casa agora Dá um jeito de passar lá Né Vamos ver né Agora vai ser um trabalho Agora pra passar lá Passar lá Pegar o O bujão As panelas Aí só passar naquele velho atacadão Como é que tá sujo Passar naquele velho atacadão Fazer uma compra caprichada Né Aí só alegria Positiva Diretamente do MS Mato Grosso do Sul Pra vocês aí Tá bom Tamo melhorando Graças a Deus Bem melhor Né Bem melhor Bem melhor Bem melhor Já tô Digamos Uns 85% Recuperado Da Da queda Da pancada E isso aí Deus é bom Maravilhoso Né Fui na UPA Não teve fratura nenhuma Quem viu aí no último vídeo Eu expliquei direitinho O que que aconteceu Aí agora é só recuperar Devagarinho Vamos recuperando Pois Ainda bem que eu dei uma melhorada boa Porque nós vamos descarregar os bags Provavelmente eu vou ter que ajudar Ajudar A gente tem que tirar a lona todinha Colocar ela de fora a fora Na beirada De lá pra cá Aí tem que tirar os arcos Todinho Pra poder levantar os bags Né Com o MUC E poder tirar 31 bags E com certeza Né O motora tem que ajudar Né 99% dos casos O motorista tem que ajudar Ainda bem que eu dei uma melhorada Pra poder Fazer esse trabalho Né Se não Você tá doido Beleza galerinha É o videozão de hoje Diretamente aqui de Município de Rio Brilhante Mato Grosso do Sul E olha o vazamento Tão vendo aí Cuica Positivo Acho que a bateria tá acabando Aqui já escureceu Escureceu o vídeo Valeu galera Um abraço pra todo mundo Tudo de bom Excelente final de semana Na proteção divina Câmbio desliga Logo logo A gente tá com mais videozão Pra vocês aí Valeu, valeu, valeu